Fala aí comigo seus comédias, eu Choguito 10, tô aqui pra mais um vídeo do nosso multiverso chamado Texugo de Mel E hoje, mais uma indicação lá do Twitter, Skarnamão, Mikezinho, MHzinho, Gusta, produção sujeira, escasso, direção Seleto Thiago Ou Selauto Thiago, não sei como diz aí quem fez a direção do vídeo Mas, se tem MH, se tem Mikezinho, se tem Gusta, sei que é sucesso, né? E como o nome é Skarnamão, deve ser alguma coisa relacionada ao Free Fire, né, mano? Que Skarnamão, pelo menos a arma que eu conheço, Skarnamão, é a arma do Free Fire Então, agradecendo a todo mundo que já colou aqui no canal, estamos aí quase com 400 inscritos Lembrando que nos 400 inscritos, vou estar lançando o trap aqui do canal Lembrando também, pra você que gosta de unbox, aqui no canal vai começar a ter os unbox Já recebi os produtos que eu comprei da Shopee e da AliExpress Estou preparando aqui só algumas, meu maquinário aqui, que ele é meio limitado Pra poder fazer um vídeo top pra vocês dos nossos, das nossas comprinhas na Shopee, beleza? Então, fica aqui, se você tá gostando do conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal Deixa um comentário aí, fazendo indicação de mais vídeos E também falando o que você tá achando do canal, dando dicas, que eu estou aqui pra escutar vocês Porque o canal é de vocês, é meu, é seu, é nosso, beleza? Então, sei mais galera, já vou aqui de novo Acabou o outro vídeo, acabou o café, já vou calibrar aqui Com um pouco de café mineiro Preto passado na hora, quentinho parceiro Então, é isso aí, tudo até mel, é tudo nosso Então, é isso aí, vamos pro vídeo que é 1, 2, 3 Bora pra esse vídeo Massa que o M.H. e o Sidney tá misturando muito com a galera do Rap, né? Do Trap, né? Fora o Geek E trazendo a galera pro Geek também, né? Já vai por fora, gente Ela pergunta como eu tô Ela pergunta como eu tô Ela pergunta como eu tô Mas sim O que é isso? Como diz minha mãe no livro, é fogo nos racistas A gente se vê em um livro, é fogo nos racistas Comemora, a favela comemora Mais uma nova vez Mais uma linda história E aí, Mikezinho Vou fazer um flowzinho diferente nessa Música 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 de negro, favelado, sujo, não sei o que então aí eu e o Leo quando a gente está jogando, sem perdão a gente já vai lá, já elimina o cara e é um trem complicado, porque vamos supor você está lá jogando, se você acerta um cara do seu time, você é expulso da partida e pode até perder sua conta, porque você está cometendo um TK, um Team Killer você está afetando a sua equipe de propósito, só que você a Valve não sabe o que você está ouvindo o que você está passando, eu estendo isso também para a galera, as meninas que passam pelo machismo, eu que jogo com o Nick com o nome da minha mãe, Tereza eu sempre sofro também machismo, mesmo sendo homem, porque eu não sou muito de comunicar com a galera, quando eu vou fazer alguma gameplay, fico caladinho, então os caras veem o nome lá Tereza e já começam a falar um monte de abobrinha só que eu já lanço a molotov no pé já passo a lambida sem dó, já passo a faca, já vou ser expulso da partida, mas pelo menos eu deixo a minha marca que a gente não pode aceitar isso aí porque muitas vezes quando eu e o Leo ia jogar a gente ficava puto, queria quicar o cara do time, só que o resto da galera mesmo sendo racista ou não, falava pô velho, o que o cara do time não ficar sem menos um, a gente vai perder a partida mas é melhor você perder a partida mas passar exemplo para o cara que não tem mais espaço para racismo, seja na música nos games, na vida social na nossa vida real, então é isso gostei demais do som, além de passar uma vibe bacana, também de trazer também alguns elementos aí, como o Sharingan do Naruto dos animes, a gente tem também essa questão política aí do racismo que tem que ser sempre abordada machismo, homofobia, não existe mais lugar para isso aqui no nosso planeta Terra e no multi-universo deixa o Budwell isso aí não tem espaço, fogo nos racistas sempre então tamo junto galera, se você gostou se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário aqui para ajudar, deixa o foguinho aí no comentário se você puder, se você também é desse time fogo nos racistas e é isso aí, tamo junto, fiquem todos com Deus já me despeço de vocês, come um copo de café e um pedaço de queijo, que aqui em Minas vocês já sabem, café, queijo e poucas um abraço